Fala, Alca. É? Fala. Hoje é meu aniversário, estou muito feliz, tenho uma festa de surpresa. Foi tudo de bom, eu chorei, minha reputação foi pro lixo, mas eu tô feliz, tá tudo muito bem. Beijo. Pronto. E seu bolo de tartaruga? Bolo de tartaruga, eu tenho tartaruga beijando, de mandato, fazendo com net, e um em cima da outra. E esse vai abrir tudo? O que mais? O que mais quer falar? Compartilhar pro seu coração, Nia. Nessa época de paz, onde todas as pessoas se abraçam, eu venho aqui falar... Nojo de quê? Nossa, tá doente. Então, eu venho aqui falar, que eu tô muito feliz aqui com os meus amigos. Tá aqui a Mileninha, o Zé, o Bully e a minha diva. Adeu. O Mowers, é a minha diva. Vamos lá, Itaquera, vamos lá no Pan. E é nóis. E o Pan. Pan, Pan, Ameri... Como é que é? Joga... Como é que é a Copa que vai ter no Itaquera? Itaquera. Pan, Guadalajara. Mas o que você tá falando do Pan? Que tem o Itaquera. Guadalajara é no México. É Itaquera. Itaquera. Itaquera, eu tô construindo um estádio. Ou já construiu. Ah, é Pan. Ah, não é pro Pan. Isso aí, Guadalajara, cara. Ah, tudo bem. Chega, Mowers, eu sei. Eu vou te falar que é no México.